E aí pessoal, mais uma jogabilidade Starcraft 2 Agora com o Honey Horner no level 14 no mapa Dead of Night Vocês podem ver que com o Honey Horner eu demorava, da última vez acho que eu demorei uns 17, 16 minutos né Então já que agora tá bem evoluído, eu vou tentar bater um recorde né Que talvez finalizar antes dos 15 minutos né Então vamos tentar fazer isso E é lógico, o segredo desse mapa é você destruir o máximo de quantidade da base inimiga Nossa, tô com soluços gente Bom, continuando Você tem que destruir o mais rápido, pois se você for postergando Os inimigos eles vão ficar mais fortes Depois pra você tentar enfrentar Mano, você vai apanhar pra caramba Vai vir ataque assim, vai vir inimigo assim Vitaminado né, bombado né Então, tenta não fazer isso né Aproveita também pra atacar de noite Aqui fala, ah, você não pode, ah, é arriscado Não Dane-se o que que essa médica aí fica falando Fica falando, fica falando asneira Mas se você tiver assim tropas Mano, já aproveita a noite pra ficar atacando né O negócio é você destruir o máximo de quantidade de estruturas inimigas Inimigas E aqui vocês estão vendo já Eu tô fazendo aqui algumas Engineering Bay, Bax voador E outro eu vou fazendo o supply né É bom você deixar um pouco afastado Porque Porque se você deixar afastado Ele não vai ser gaço É bom você deixar assim na parte inicial Você coloca as defesas Se essas defesas falharem Aí vai ter as bombas pra Como plano B né Pra proteger a sua base Então, se você deixar na frente Qualquer inimigozinho Aquela bomba ele vai ser ativado Né Então Coloca as minas né O CTRL Z Um pouco afastado Da entrada Alguns assim próximo a sua base Porque vem um bicho assim voando E fica destruindo os seus SBC né Então tenta fazer isso aí Aí tem mais 4 minutinhos pra gente receber aqui a Deixa eu colocar uma bombinha daqui na base Do meu colega O meu Aí se ver aquele monstro Ele vai ter uma surpresinha né E o bom é que meu colega Ele já colocou alguns Canhão Então isso Pelo menos acho que ele tá focando aqui na Na defesa da base Então é bom assim Pelo menos um está focando na Na defesa da base Enquanto o outro fica só na parte Ofensiva É esse bicho que é chato Então é bom você colocar as bombinhas Próximas da sua base Ai cara Os caras é bom pra Pra defesa Então é bom ele ficar Cuidando da base Enquanto Foco na parte ofensiva Onde está Onde está Eu posso teleportar a distância? Acho que de unidade a gente já fez quase tudo Agora é só ficar fazendo os barcos voadores Focar no supply também, alcançar 200 Nossa, esse soluço tá me matando aqui Vou fazer aqui mais um bombardeiro pra ajudar aqui no ataque SCV, pronto! SCV pronto! O Grand Reaper chegou Eu acho que vou fazer também esse upgrade aqui do bombardeiro, então fica bombazinha incendiária né, aí fica bem mais potente o ataque. O sol vai arrastar em qualquer minuto agora, então o infestido vai cair. Upgrade, completo. É esse bicho que é chato. Aí tem a bombinha aqui que ativou. Então são essas estratégias que é bom você seguir. E o bom do caras é que ele também tem um negócio que vem do espaço e ficar curando as estruturas e as suas tropas. Então é bom você ter ele assim como aliado. Eu tenho um outro setor de estruturas na minha caixa. Então é bom você ter ele assim como ele tem um negócio que vai cair. Eu tenho um outro setor de estruturas na minha caixa. E finalizar em tempo recorde esse mapa. É um dos mapas que, cara, eu gosto de fazer. Acho bem legal. mais um bombardeiro outro bombardeiro eu não vou para cima pois a caramba não é bom né pois aqui eles são um pouco mais forte mas vamos lá vou soltar especial do estação espacial eu acho que vou gastar o outro esqueceu do ron e rola nossa mano se viu a o nível da explosão e eita ou o fogo aqui então isso tudo foi causado pelo bombardeiro eu não queria ir por cima mas que era bem difícil né mas beleza vocês podem ver que eu também perdi troca pra caramba por conta disso né e outra também que é bom você destruir a parte de baixo da da base é eu vou agora para a parte da debaixo de baixo senão não vai dar muito certo isso aqui não simplesmente eu estou aqui eu só o especial né O bombardeiro, olha o negócio pegando fogo. Cara, é muito louco, cara. O bombardeiro pegando fogo. Cara, é muito da hora. Aí começou a noite, mas eu vou continuar atacando. Você é seguro que ele quer fazer isso na noite, comandante? O Infestido vai estar aqui em qualquer momento. Vocês podem ver que a área do fogo, ele é bem amplo. Então, fica queimando o inimigo, cara. Aí eu vou deixar a defesa, né, por conta do meu colega, pois ele consegue fazer pylon assim, em, não, cannon, né, e monolito, em um segundo. Então, pô, eu vou deixar ele pra defesa e eu vou focando aqui na destruição, né. Eu vou combinando com o bombardeiro, né. Aí que a direita você sabe que tem uma base inimiga, então eu vou aproveitar pra soltar o outro especial de múltiplos bombardeiros. E aí tem um pouco recorde, gente, tem um pouco recorde. E aí E aqui, deixa eu soltar aqui o Especial, e pra Diablo não, isso mano, nossa! Nossa, olha os tiros vindo do espaço, cara, nossa! É, vou te falar que foi a melhor compra de personagem que eu fiz, hehe, eu tô bem satisfeito. E compramos o nosso primeiro Battle Cruiser. Eu vou ter que fazer o upgrade do Battle Cruiser pra ele ficar bem parrudo, pra ele ficar estilo Mad Max. Suas forças estão sob ataca. O Grande Reaper está subterrâneo. A infestação está quase desaparecida, mas precisamos pegar o resto dela pra isso funcionar. Só um pouco mais, nós vamos ter o Especial da Estação Espacial. E ele já está com um upgrade de bomba nuclear, gente, porque em vez de explosão comum... Ele vai detonar uma bomba nuclear, aí vai, ó, é aqui, vou soltar bem aqui. Nossa! Aí tem as naves aqui destruindo e de repente, ó, vê, vê a explosão aqui. Não, não é essa, ó, 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 explosão nuclear, né? Aí destruiu tudo assim que tá, que tá próximo. Então, é, eu vou falar que esse, esse último upgrade, né, do, desse especial ficou bem, bem da hora. Aí o cara, que que é essa? O cara gostou, né? Aí eu coloquei LOL, né? LOL of life, né? Muitas risadas. Um negócio para mim, apenas por divertir. O cara, eu vou ficar aqui e olha, né, o cara, o cara, o cara tava acompanhando, assim, os meus ataques, né? E o cara gostou, né? Mas não tem como gostar, cara, é, é muito da hora. Esse Honey Horner, vou te falar que é bem emocionante, é muito emocionante. Vale a pena vocês comprarem este herói, tá? É, acho que eu não, não vou esperar, né, fazer o... Missão secundária, né? Então, é basicamente isso, espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu! Tchau! 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 Tchau!